Hoje estamos com o Benegão e seletores de frequência. Os caras estão com um disco novo e nós estamos mostrando imagens exclusivas do show de lançamento. E estamos falando do universo sonoro do Benegão. A formação punk dele é tão forte que ele até te chama de papi, Clemente. Ah, meu filho, pequenininho. Sabe aquele que pulava o muro do circo voador pra ver show do Inocentes lá? É, tinha que levar bronca de pai mesmo, né? É isso aí. Olha lá a homenagem que o Benegão fez pro Clemente. Quero dedicar esse bloco a um dos meus grandes mestres. Quando eu falei isso pra ele, ele falou, pô, tua mãe deve me odiar. Quando eu falei isso pra ele de coração, o cara é um mestre pra mim. Primeiro Negão que eu vi tocando guitarra, meu irmão, de responsa. Foi logo o punk rock que me fez querer fazer o que eu faço. Clemente, responsa total, meu irmão. Esse bloco é pra tu, papi. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. São Paulo, diretamente da clássica banda de Skate Rock, Cabeça, Fábio Galunga Sebach. A 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 Cabeça, Fábio Galunga Sebach. Essa cidade é quente e suja Só só mais uma multidão A violência é quieta O medo intenso E o silêncio grita A fé é cega do profundo O ônibus a queimar E o silêncio grita A luz das sirenes ilumina A noite que parece não ter fim O ar é pesado O céu fechado está pronto pra cair Esta cidade me há de sem cultura Eu tenho que fugir No transporte voltado Todo está na lábica Cada um por si Silêncio grita Silêncio grita O silêncio grita O silêncio grita O silêncio grita Cara, gostei dessa banda Vocalista gato Mas hoje é dia de benegão E seletores de frequência Vamos assistir um dos maiores sucessos do grupo A verdadeira dança do patinho E distração, e distração O seu caminho É dança, dança Dança do patinho Então... Então... Dança, dança Dança, dança Dança do patinho Vira a beira Dança, dança Dança do patinho Vira a beira Dança, dança Concrata Dois Concrata Comcrata Você que acredita no o ovo nacional Chegou a sua hora Isso é fenomenal Você que acredita no que falam Na TV Dá seu dinheiro Pro pastor Para fazer sua fé E pra você que acreditava No pé Vé Pumarinho E essa, essa dança Qual dança? Dança do patinho Então... Dança, dança Dança do patinho Vira a beira Dança, dança Segunda parte da canção Você que acredita na mega cena Totobola raspadinha na garota de Ipanema Você que fica aí pagando de concota Acha que precisa e saiu ganhando com a copa Acreditou em inflação zero, no salário, desemprego Mas não viu que o governo tá velha botando no seu Parabéns, você é perfeito, foi feito pra isso Pra dançar a dança, verdadeira Então, dança, dança, dança do party Verdadeira Verdadeira Você que toma volta quando quer ficar ligado Acreditando, me chupa, pondo aumento do salário Você que paga seus impostos religiosamente Esperando algum dia uma aposentadoria decente Você que acredita em alguma punição Dos que roubam e colocam alta população E pra você que acredita que nunca foi lesado Cante comigo, esse é o meu recado Braço em fama de asa, terno, pé Faz biquinho do outro Dança do party Então Dança, dança, dança do party Verdadeira 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 São Paulo, duas vezes imitações A primeira e única dança do patinho Está aqui Eu disse... Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá O programa de hoje está quase terminando Mas segura aí que ainda tem música Esse programa é dedicado a nossa fã Fã número um Número um A mãe do Walter Abreu Qual é o nome da sua mãe? Lady Ah, dona Lady Hannah, nós dedicamos esse programa todo o nosso amor e carinho a você. Já curtiu a gente no Facebook? Não curtiu, rapaz? Vai lá, facebook.com.br e curta a nossa página. Lá você recebe novidades do mundo da música, fica sabendo sobre as próximas atrações e não perde os novos vídeos. Quer conferir a reprise desse programa e os episódios anteriores? Vai lá no nosso blog. É isso aí, você fica com mais Benegão e seletores de frequência e até semana que vem. Até! Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Travada com o nome delas Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Travada com o nome delas Se existe morte Se existe morte Se há outra encarnação Eu queria que a mulata Se há outra encarnação Quando eu morrer Quando eu morrer Não quero choro nem vela Não quero rosas Nem coroa de espinhos Só quero choro de flauta Com violão e calvaquinhos Quando eu morrer Maravilha De coração Não quero choro nem vela Legenda Adriana Zanotto